E aí E aí E aí E aí Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Olha lá isso agora você vai filmar Ele vai de peixinho e eu vou assim Vou igual o sonho Cheira Preparar Apontar já Não Ainda não Ih se ele quer ar Eu não vou Olha tá filmando De peixinho que é legal Isso De peixinho agora Eu também vou atrás de você de peixinho Você vai e vou atrás Vai lá Você de peixinho atrás de você Vamos ver quem vai ganhar Preparar De peixinho Não não de peixinho eu vou de peixinho vai atrás Vai na frente que eu vou atrás Isso Ei 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 Espera aí Espera aí O que que você vai agora Vai do que agora De peixinho de novo De peixinho de novo Olha aqui pra vovó Assim Assentar atorado Eu vou atrás de você Só mais esse Só mais esse hein Essa máscara eu não quero mais Vamos pegar aquela mulher que tá filmando a gente Não sei se vai conseguir subir Não sei Não sei se vai conseguir Força Força Ele tá conseguindo Ai escorregou Eu segurei Eu segurei Ai Conseguiu Ele tá ferido Não Ele tá ferido Ele escapou de mim Espera aí Assim né Está em cima Ih O rechinho vai rolar O que vai rolar O rechinho está rolando O rechinho está está Travis Vai Aqui ó Daquele chutinho que você sabe dar Cuidado amigo Ele já escapou Que moleque Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Cansou, né? Cansou, né? Vamos descansar Filma aqui, meu amigo Vamos jogar esse moleque lá embaixo É um Olha lá embaixo É dois Ele já vai Claro que não, rapaz Preparado Vou aqui, venho aqui Vou descer Já Esses dois Minha vasca veio parar Não Não conseguiu! Obrigado.